Música Não gosto das suas mãos atrevidas, esse seu olhar maldoso Se for prazes provocantes, esse jogo corpo a corpo Você é um defeito que eu gosto de ter, se for pra errar tem que ser com você Quero sua cama passageira, traz uma temperatura, traz a loucura pro quarto Deixa a razão na rua, temos uma noite inteira pra fazer o que quiser Conte mais uma mentira que sou diferente, que gosta da gente, eu vou acreditar Relaxa, não precisa estar nem aqui quando eu acordar Mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado, perfume misturado Seus olhos passeando no meu corpo todo Mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado, perfume misturado Seus olhos passeando no seu corpo todo Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Coração nem precisa saber Coração nem precisa saber Coração nem precisa saber Coração nem precisa saber